Tens a certeza que foi o universo que te escolheu para mim? És tudo o que eu sempre sonhei. Já disse para mim? Chega! Acabou! E sabes o que mais? Eu já não te amo. Sabes o que é que eu acho? Acho que nunca amaste. Pega nas tuas coisas e vem morar na minha vida. Tu tens cara de tudo que eu sonhei. Quero ser feliz contigo, quero ser teu ombro amigo. Tu tens tudo que eu procurei. Mas olha nós, às vezes tropeçamos. E há dias que quase caímos. Olha nós, somos humanos. Sorrimos, mas também choramos. Quero que tudo seja como antes. Nossas mãos no mesmo volante. Em direção à lua. Em direção à lua. E há dias que você está trabalhando a minha vida. E há dias que quase caímos. Olha nós, somos humanos Sorrimos, mas também choramos Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua Em direção à lua E viva o nosso amor 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 Quero que tudo seja como antes Nossas mãos no mesmo volante Em direção à lua 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 Em direção à lua